Oi gente, tudo? Hoje é dia de vídeo de montação, vai dar aquela geral, pra todo mundo dar uma olhada. Gente, quem acompanha lá no Instagram é o arrobaferkusma, vê que eu posto direto, direto o look de saia com tênis, mas hoje tá mais diferente do que os que eu costumo postar. Eu gosto de uma coisa mais pesada, normalmente meus tênis são bem pesados e tal, e hoje eu coloquei um tênis mais delicadinho. Peraí gente, o que que tem aqui? É pelinho. Vamos continuar. É chanel. Então, normalmente eu posto look de saia com tênis, mas o tênis mais pesado, uma coisa assim, e hoje eu resolvi fazer uma coisa mais menininha mesmo, pra quem quer uma coisa mais delicada aí, outra opção de tênis. Eu também vou postar um look com tênis de academia ainda, logo que eu fiz um look esses dias que eu amei. Então... Ale, você já deu geral, agora vamos daqui de cima. É, esse brinco aqui é da Forever, aquela argorinha simples. Uhul, acabou a lua. Dá pra enxergar? Tá. Ai, que chãoadinho, vai. Ainda bem que você não vai... Continuando. É, então tá. Aqui a blusinha da Forever, vocês já conhecem, já usei em mil tipos de look diferente. Eu acho que listrinha assim fica bem legal com vermelho, que é o detalhe que eu pus no sapato. Essa saia era um vestido, eu cortei ela e ajustei, porque ela era bem grandona, ela era tipo número 50, sei lá, 48. Então, ela é meio um... Mullet, que chama? Que é curto na frente, contra trás, acho que é. Cheio de preguinha. Eu passei ela, mas não adianta, parece que tá sempre amassada. E o tênisinho é um Keds antigo, eu quase me desfiz dele. E ele é um dos únicos mais nesse estilo que eu tenho, os meus outros são todos mais pesadões mesmo. Então, ainda bem que eu não me desfiz dele, mas ele me machuca no calcanhar. Quer dizer, agora ele tá maior, não sei. É um Keds vermelho tradicional. E quem quiser aprender a fazer essas unhas aqui, já tem vídeo aqui no canal, elas tão crescendo, quem tá acompanhando. Logo eu vou gravar outro vídeo do Projeto Garra, tá ficando bonitinho, né? E é isso, gente. Fiz uma maquiagem super improvisada com marrom e lápis de olho marrom só e rímel. Então, é assim que eu vou hoje comemorar o aniversário do Ale. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do look. Então é isso. Comenta aí, não esquece de clicar em gostei pra me ajudar. E beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho